Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar É só antes de esperar, até que ajoelhar Esperando a joelha É só antes de esperar, até que ajoelhar Esperando a junta de erro O que é isso? Vamos! 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 Obrigado.